Olá turma, vocês são sempre bem-vindos ao CIEX. Sou o mestre Mário e hoje trago resolução de questões da Banca SES Gran Rio. Vai fazer concurso para essa banca? Inscreva-se neste canal, acesse também os nossos preparatórios para concursos da Banca SES Gran Rio. O endereço do site você encontra aqui na descrição do vídeo. Serão resolvidas na aula de hoje questões dos níveis médio e também superior. Começo com a questão de nível médio, prova aplicada no ano de 2023. A oração destacada apresenta o valor semântico de que. Mas como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos. Então, aqui nas alternativas você já observa. Ideia, o valor semântico de finalidade. Finalidade vai aparecer a preposição para, mas verbo no infinitivo. Eu sempre brinco os verbos parar, parer e parir. Aí você vai falar, não tem verbo parer. É só para você memorizar. Então, sempre que aparecer para acompanhado de verbo no infinitivo, nós teremos a ideia de finalidade. Se aparecer o causa, você vem aqui e coloca o que? Primeiro. Causa ocorre primeiro e vai levar a uma consequência. Tempo vai aparecer a conjunção mais cobrada, expressando valor semântico de tempo é quando. Proporção, a medida que, a proporção que e consequência. Então, alguma coisa mais o que. Então, vamos compreender aqui. Mas como a ideia não pegou na tropa, adaptou o método para a leitura de cegos. Vamos ver aqui. O método Barbier, também chamado escrita noturna, era um código de pontos e traços em relevo impressos, também em papelão. Destinava-se a enviar ordens cifradas a sentinelas em postos avançados. Estes decodificariam a mensagem até no escuro. Mas como a ideia não pegou na tropa, ele adaptou o método para a leitura de cegos. Então, você observa o que aqui? Que muitas ações foram feitas anteriormente. E então, se muitas ações foram feitas anteriormente, essa ação aqui aconteceu primeiro. Observe. Como a ideia não pegou na tropa, ele adaptou o método para a leitura de cegos. Qual ação ocorre primeiro? Primeiro, ele fez isso daqui. Esses decodificariam a mensagem até no escuro. Olha aqui. Destinava-se a enviar ordens cifradas a sentinelas em postos avançados. Ele desenvolveu algumas ações, mas a ideia não pegou. Então, primeiro a ideia não pegou, depois é que ele adaptou o método para a leitura de cegos. Então, é importante você compreender isso daqui. Que o gabarito é a alternativa B porque a causa ocorre primeiro. Primeiro, a ideia não pegou só depois que ele adaptou o método para a leitura de cegos. Então, aqui, a alternativa B vai gabaritar a questão. Apareceu nas alternativas a causa, você já vai lá e coloca primeiro. Porque primeiro ocorre uma ação que vai levar à outra. Então, aquela que ocorre primeiro, ideia de causa. Então, concursando, tem um curso de português da Banca SESG-Rio, composto por aulas teóricas e resolução de questões. Acesse o nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo e venha fazer parte da turma da aprovação. Questão agora contemplando vírgula. Está plenamente observado o emprego dela de acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa. Eu preciso da alternativa correta contemplando o vírgula. Tem vírgula, aí você já anotou aí na sua prova, no seu caderno de estudos. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Observe. A implantação do Pix trouxe novidades importantes para os usuários que, em outra época, não conseguiam pagar. Primeira coisa. Quem não conseguia pagar as contas? Os usuários. Então, aqui eu já tenho o caso clássico do SVC. Então, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho a locução verbal. Entre o sujeito e o verbo, se tiver uma vírgula, é errado. Ah, mestre, mas se forem duas, provavelmente está correto. Observe. Para os usuários que, em outra época, se eu colocar a vírgula aqui, aí eu tenho o quê? Um adjunto adverbial expressando a ideia de tempo. Ele está intercalado, então ele vem separado por vírgula. Uma vírgula errada, se forem duas, ok. A utilização de cheques por essas pessoas que possuem contas bancárias tem apresentado uma redução quantitativa por ser um instrumento pouco confiável e facilmente falsificado. Observe aqui. Instrumento substantivo, não é isso? Observe aqui. Confiável, um instrumento confiável. Adjetivo. Adjetivo, ele exerce a função de adjunta de nominal. Caro concursando, não separo por vírgula adjunta de nominal, nem o complemento nominal do substantivo por vírgula. Na aprovação da abertura de novas contas, é importante diagnosticar o público considerado vulnerável. Então, na aprovação da abertura de novas contas, vírgula, é importante. O que é importante? Diagnosticar. É importante isso. Isso é importante. Então, aqui, diagnosticar o público considerado está exercendo a função de sujeito. E aqui está o verbo de ligação. Então, eu vou falar o quê? Isso é importante. É importante isso. Não pode ter essa vírgula. No caso de ocorrer em roubo e perda do cartão de crédito, a primeira providência, o emprego desta vírgula, está correta. Porque aqui você observa que nós temos essa oração. Vamos colocar na ordem direta. Primeira providência é comunicar o fato à administradora do cartão impedir o seu bloqueio ou cancelamento quando? No caso de ocorrer em roubo e perda do cartão de crédito. Então, você observa, apareceu que seja uma adjunta de verbial deslocado para o início da frase, que seja uma oração subordinada de verbial, também vai exercer função de adjunta de verbial. Para o início da frase, ou seja, quando a oração subordinada de verbial vier antes da principal, você empregará a vírgula. Então, é corretíssima. O comportamento dos funcionários de uma instituição, seja ela particular ou pública, faltou uma vírgula aqui. Por quê? O que requer um cuidado? O comportamento. Ah, mestre, então aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o verbo. Entre o sujeito e o verbo tem uma vírgula? Errado. Se forem duas vírgulas, correta. Anote aí no seu caderno. Se entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento aparecer uma vírgula, provavelmente estará errado. Se forem duas, estará correto. O que fica da alternativa de lembre-se dos adjuntos adverbiais intercalados ou deslocados. No ano seguinte, foi apresentado ao mundo na Exposição Internacional de Paris, por ordem do imperador, que programou ainda uma série de concertos de piano. Então, esse ainda, qual é o sentido dele aqui? Eu preciso da alternativa em que apresentará o mesmo sentido. Que programou ainda, eu poderia falar também, que programou também uma série de concertos. Que programou além disso. Então, aqui nós vamos observar uma ideia de que? Adição de inclusão. Luiz Braille criou um método revolucionário e ainda era excelente pianista. E também era excelente pianista. E, além disso, era excelente pianista. Gabaritamos a questão. Vencer barreiras relacionadas à acessibilidade ainda é um desafio. Esse ainda, eu poderia falar o quê? Até hoje é um desafio. Então, aqui nós observamos uma ideia de tempo. O método Braille ainda era desconhecido por muitas pessoas. Ainda, até aquele momento, então eu posso usar aqui uma ideia de tempo. Os restos mortais de Braille ainda, ou seja, até hoje, novamente ideia de tempo. A reglete ainda é usada por deficientes visuais. Ainda, ou seja, até hoje é usada. Então, aqui, novamente ideia de tempo. Então, ainda aqui, nós observamos uma ideia de adição, bem como na alternativa A. Eu preciso da alternativa correta. Tem vírgula, você já anota aí no seu exercício, na hora da sua prova. S. V. C. Não posso separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Se eu disser o homem comprou o carro. Observe aqui. Eu poderia vir aqui e colocar uma vírgula depois de comprou ou depois de homem? Não. Porque eu não separo por vírgula o sujeito do... Vou melhorar aqui. O sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Você quer estar no SPC? Não. Então, você também não estará no SBC. Então, lembre-se disso. Não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Quem foi premiado? As grandes metrópoles que se destacaram no apoio à sustentabilidade foram premiadas. Quem foi premiado? As grandes metrópoles. Olha, o sujeito da locução verbal, entre o sujeito e o verbo, não pode ter uma vírgula. Macete. Se forem duas vírgulas, provavelmente será a correta. Porque aí eu terei ou uma aposta explicativa ou uma adjunta de verbal. Então, muita atenção. Se forem duas vírgulas, olhos de lins. É preciso que futuramente as cidades tenham melhores condições de vida. Quais são as melhores condições de vida? Habitação, alimentação, saúde, emprego e tal, tal. Aqui o emprego dos dois pontos está correto, porque aqui nós temos uma enumeração. Principais funções dos dois pontos. Explicativa e também de enumeração. O emprego da vírgula aqui está correto, porque aqui nós temos termos que exercem a mesma função sintática. São separados por vírgula certinho. Mas e antes? Está errado, por quê? É preciso que futuramente observe aqui. Nada justifica o emprego dessa vírgula. Ele está errado. Foi o que eu falei. Se eu colocasse duas vírgulas aqui, eu teria um adjunto adverbial de curta extensão. Aí o uso da vírgula é facultativo. Você pode usar ou não. Mas aqui eu tiraria porque ele é de curta extensão e pronto. Até mesmo já tem um monte de vírgulas aqui na frente. É preciso que futuramente as cidades tenham melhores condições de vida. Então, sem vírgula ou com duas vírgulas. Não é só o território que acelera o seu processo de urbanização, mas perfeito. Você já sabe, eu uso vírgula antes das conjunções coordenadas sintéticas adversativas. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, os estados que possuem os menores percentuais de população vivendo em áreas urbanas, quem está concentrado na região? Quem está concentrado na região norte e nordeste? Os estados. Entre o sujeito e o verbo, não pode ter uma vírgula. Se fosse aqui, por exemplo, os estados que possuem os menores percentuais de população se fossem duas vírgulas, poderia ser aceito. Mas, aqui, não vou usar nenhuma vírgula correta, porque, senão, estarei separando o sujeito do verbo. Os passageiros. Quem depende do transporte? Os passageiros. Entre o sujeito e o verbo, não pode ter vírgula correta. Os passageiros que dependem do transporte coletivo esperam que o futuro. O que é que fica de muito interessante aqui nesta questão, caro concursante? Lembre-se disso. Não separo por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo complemento. Se entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento, aparecerem duas vírgulas, provavelmente estará correta. Lembre-se também de que você usa a vírgula antes das conjunções, coordenadas, sintéticas, adversativas. Vou deixar uma pergunta para você. E, antes do E, eu posso usar vírgula se eu falar a frase, por exemplo, o médico, não, o paciente foi ao médico, vírgula, e o médico não o atendeu. Pode ter uma vírgula ali antes do E? Sim ou não? A frase em que o sinal indicativo da crase é obrigatório. Qual delas? Então, vamos ver aqui. Nem preciso falar quando não uso crase, que imagino que você já saiba, né? Vou explicando aqui. Olha aqui. Onde é obrigatório? Aqui eu tenho o quê? Pronome indefinido. E é interessante que as bancas adoram este pronome todas. Eu não uso crase antes dos pronomes indefinidos. Ah, mestra, que daria aquela musiquinha que você canta? Crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Não usaria também, por quê? Crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Os fabricantes de agrotóxicos recusaram-se a reconhecer antes de verbo. Eu não uso crase. Olha o verbo no infinitivo. Crase no singular, antes de palavra no plural, nem a pau juvenal. Os grandes temporais causam imensos danos à população. Se causa, causa o quê? A quem? Então, causam o quê? Danos. Observe aqui. Então, vamos compreender aqui. Causam imensos danos à população. Se você causa, você causa alguma coisa a alguém. Então, aqui você observa. Vou colocar aqui. Verbo transitivo direto e indireto tem dois complementos. Um objeto direto e um objeto indireto. Se você deixar sem crase aqui, ele vai ter como complemento dois objetos diretos. Anote aí. Verbo transitivo direto e indireto. Ele precisa ter dois complementos, mas um objeto direto e um objeto indireto. Nunca dois objetos diretos, nunca dois objetos indiretos. Correto? Então, se causa, causa alguma coisa a alguém. Mas o A de a população deu A com acento indicativo de crase. Causam imensos danos ao ato de alguma coisa. Deu A antes da masculina, você já sabe. Os países desenvolvidos atingiram. Ele atingiu o quê? Com verbo transitivo direto, não usa o crase. Porque crase é a junção da preposição exigida pelo termo anterior. Se o termo anterior não exige a preposição, não tem crase. E verbo transitivo direto, você já sabe, ele não vem acompanhado de preposição. Descarto aqui a alternativa E. Letra D de docinho vai gabaritar esta questão. Vamos às outras. No trecho, as organizações, cabe o desafio de orientar seus clientes. Aqui é interessante você observar que isso daqui não é o sujeito. Por quê? Aqui nós não temos uma crase. Então, aqui nós temos a junção da preposição A mais o artigo definido feminino A. E não há sujeito preposicionado. Então, isso aqui é o quê? Um objeto. Cabe o desafio de orientar seus clientes, já que... Na maioria das vezes, eles não sabem quais os limites da privacidade digital. A expressão destacada expressa noção, ideia de quê? Primeira coisa, vai resolver questão sobre conjunção? Primeira coisa, você vai olhar aqui. Tem causa ou causalidade? Você vem aqui e já coloca primeiro. Ou seja, a causa ocorre primeiro. A causa vai levar a outra ação, a uma consequência. Você já ouviu muito falar em causa e consequência. Então, vamos ver aqui. As organizações, cabe o desafio de orientar seus clientes, já que na maioria das vezes, eles não sabem quais são os limites da privacidade digital. Primeiro, você não sabe e é orientado. Ou primeiro, orienta porque você não sabe. Primeiro aqui, as pessoas não sabem. Observe aqui. Já que na maioria das vezes, eles não sabem quais são os limites da privacidade. Primeiro, eles não sabem e depois eles recebem orientação. Você é orientado sobre algo que você não sabe o que é. Então, esse já que aqui, nós temos o quê? Uma locução conjuntiva, que nada mais é do que uma conjunção que vai expressar uma ideia de causa. Então, aqui você já gabarita a questão. Memorize isso. Tem causa nas alternativas? Vai lá e coloca primeiro. Se aquilo não acontecer primeiro, que as outras, não pode ser causa. Condição. Se, caso, vai indicar a condição para que aquela outra ação aconteça. Irei à festa se eu tiver dinheiro. Ou seja, para ir à festa, terá de ter dinheiro. Finalidade, é muito comum as bancas cobrarem para mais um verbo no infinitivo. São o que eu chamo de parar, parer, parir. Não existe o verbo parer, não é isso? Mas é só para você memorizar. Concessão, ela indica o quê? Uma ideia oposta. A mais usada delas é a embora, correto? Comparação, vai aparecer lá o como, tal qual. Aí já é mais fácil. A palavra ou expressão a que se refere o termo em destaque está corretamente explicitada em Sendo que 2.9 bilhões delas fazem isso pelo smartphone, lá no parágrafo 1. Essa palavra, isso aqui, ela está se referindo a quê? Então, os mesmos dois S de isso são os mesmos dois S de passado. Então, ela está se referindo a algo que foi dito anteriormente. Vamos voltar aqui, então. Olha ela aqui, vamos ver. Ao redor do mundo, cerca de 4 bilhões de pessoas usam a rede mundial, sendo que 2.9 bilhões delas fazem isso pelo smartphone. O que elas fazem pelo smartphone? Usar a rede mundial. E aqui na questão está falando o quê? Só rede mundial? Não. Aqui está se referindo ao uso da rede mundial. Então, já vem na primeira alternativa, examinador um pouco capcioso. Se você não estiver na atenção, aí você vai falar assim. Ah, 2.9 bilhões delas fazem isso, fazem a rede mundial? Não. Então, eles fazem é o quê? Como fala lá no texto, usar a rede mundial, correto? Uma palavra muda tudo. Ela é importante. Lá no parágrafo 3, vamos lá para ver o que que fala aqui. Ela é importante. Então, temos de ler o que vem antes. Ainda assim, mesmo diante de tamanha exposição, essa é uma discussão que precisa ser feita. Ela é importante. O que é importante? Ela, ela o quê? Então, aqui nós observamos o quê? Uma discussão que precisa ser feita. Observe para você ver. Ainda assim, mesmo diante de tamanha exposição, essa é uma discussão que precisa ser feita. Ela é importante. Ela o quê? A discussão. E lá na alternativa está falando que a exposição não é discussão. Isso porque, embora muitas pessoas não saibam, a maioria das redes sociais prevê que, a partir do momento, esse isso está se referindo a redes sociais, lá no parágrafo 7, olha ele aqui. Vamos ver? Se considerarmos a atmosfera das redes sociais, muito possivelmente não. Isso porque, embora muitas pessoas não saibam, a maioria das redes sociais prevê que, a partir do momento, só por este parágrafo aqui, não deu. Nós vamos ter de ler um pouco, voltar um pouco mais. Agora, a questão é, nós clientes estamos prontos e dispostos a definir o limite da privacidade digital? O interesse maior é nosso. Esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor. Se ele assim quiser, o conteúdo é realmente do usuário? Aqui vem uma pergunta. Se considerarmos a atmosfera das redes sociais, não. Então, isso por quê? Isso o quê? O fato do conteúdo ser realmente do usuário? Então, esse isso aqui está se referindo a essa pergunta aqui. Está se referindo ao fato de dizer, o conteúdo é realmente do usuário? Ou então, você poderia também observar. Se considerarmos a atmosfera das redes sociais, aí poderia também, não é isso? E aqui, na nossa alternativa, vem falando redes sociais. Não. Eu posso descartar aqui por quê? E se isso está se referindo a essa pergunta, ao fato do conteúdo ser realmente do usuário, ok? Ou então, também a gente poderia estar levando em consideração a atmosfera das redes sociais. E não somente as redes sociais. Mas, se você voltar aqui, o mais coerente aqui para gabaritar a questão está relacionado a essa pergunta. A partir do momento em que um conteúdo é postado, ele faz parte da rede social, da rede, e não mais do usuário. Nem preciso voltar lá. Por quê? A partir do momento em que um conteúdo é postado, ele... O que que faz parte? O conteúdo, não é isso? E aqui está falando momento. Não é momento, e sim é conteúdo, ok? Aí já ficou mais fácil. É fato que ela não é segura. Vamos ver se está se referindo à internet. Quando a gente observa aqui. É fato que ela não é segura. A questão, então, é como usá-la de maneira. E temos que voltar um pouquinho mais. Precisamos de consciência, senso crítico, responsabilidade e cuidado para levar a internet a outro nível. É fato que ela não é segura. Ela o quê? A internet. Nem precisava de voltar aqui, mas o ideal é que volte para você gabaritar, com certeza, prova aplicada no ano de 2023, contemplando concordância verbal. Quanto à concordância verbal, a frase que atende plenamente, ou seja, contemplando concordância verbal, eu preciso da alternativa correta. Aquela que atende plenamente à variedade formal da norma padrão da língua portuguesa. Então, você observa. Bem característico da SESG-Ran Rio, ela contemplar nas questões de concordância verbal a partícula SI. Será que este SI é um índice de indeterminação do sujeito? Ou será que é uma partícula apassivadora? Vai resolver a questão da SESG-Ran Rio? Vai aparecer o SI para você na hora da concordância. Por isso, vou fazer aqui uma breve explicação das funções do SI. Se é uma partícula apassivadora ou índice de indeterminação do sujeito, que são as mais cobradas por essa banca. Observe só. Primeira coisa, tem a partícula SI, você vai circulá-la. A partir dali, você vai identificar a transitividade do verbo. Eles alugam o quê? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, observe aqui, ó, VTD, ou um VTDI, VTDI, verbo transitivo direto e indireto, este SI será o quê? Uma partícula apassivadora. Essa partícula apassivadora vai indicar que o verbo vai concordar com o sujeito, como você pode ver aqui. Eles alugam o quê? Ainda coloquei aqui esse adjunto adverbial que está entre vírgula. Ele pode ser retirado porque, pela ordem direta, ele viria ao final da frase. Mas ele pode vir intercalado ou, então, no início da frase. Aluga o quê? Muitos apartamentos. Muitos apartamentos aqui é o sujeito paciente, correto? Mesmo estando depois do verbo, é o sujeito paciente, aquele que vai sofrer a ação de ser alugado. Aqui eu tenho uma frase em que, na voz passiva sintética, sintética nada mais vem do que de síntese. Então, você está resumindo, é uma voz passiva resumida. Então, sempre que aparecer o verbo transitivo direto ou o verbo transitivo indireto, acompanhado do SI, você vai observar o sujeito que está aqui depois do verbo, e o verbo vai concordar com o sujeito. Não se fabrica o quê? Verbo transitivo direto. Alimento vai ser o quê? O complemento, o objeto direto. E, neste caso aqui, porque esse objeto direto, ele está no singular, não é isso? Então, o verbo, obrigatoriamente, estará no singular. Então, o correto é não se fabrica. Observe o SI aqui. Este SI é uma partícula passivadora. Por que aqui ele veio depois e aqui ele veio antes do verbo? Porque aqui nós temos um caso de próclise exigida pela palavra negativa. Você já sabe, se tem palavra de sentido negativo, você vai colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo. Correto? Mas, se for um verbo transitivo, não se trata de quê? Verbo transitivo indireto. Se for um verbo intransitivo, um verbo transitivo que as bancas cobram muito, ou um verbo de ligação, o verbo aqui, neste caso, ficará na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque essa partícula SI aqui, ela é o índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Que o sujeito será indeterminado. Correto? Então, não dá para errar, pense nisso aqui, lembre-se disso. Não se trata, ah, mas eu tenho dificuldade em transitividade verbal, não sei se é um verbo transitivo direto ou indireto. Não importa, observe aqui, quer dizer, importa. Mas você vai conseguir saber. Esse di aqui, ele é o quê? Uma preposição. O verbo acompanhado de preposição é um verbo transitivo indireto. E o verbo mais cobrado aqui é o trata mesmo. Então, o correto é não se trata de boas ações. Ah, mas isso aqui não é um sujeito no plural? Não, acabei de falar que o sujeito será indeterminado. Sempre que for um índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. Então, agora que você já viu e compreendeu, primeira coisa, apareceu o si, você vai identificar a transitividade do verbo. Eu necessito de quê? Ah, sim. Se o verbo vem acompanhado de preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto. Este mesmo i de indireto vai ser o mesmo i de quê? Do índice de indeterminação do sujeito. Então, se eu tenho um verbo transitivo indireto, ou um verbo de ligação, ou um verbo intransitivo, o si vai ser o quê? O índice de indeterminação do sujeito. Outro i, se eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, o sujeito vai ser o quê? Este verbo vai ser o quê? O verbo é impessoal. Verbo impessoal é aquele que é empregado somente na terceira pessoa do singular. Então, memorizou? V-T-I-I-S-I de impessoal. Olha o tanto de i aqui. Muito interessante. Então, se eu tenho aqui um verbo transitivo indireto, aquele que vem acompanhado de preposição, este se é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. E este verbo será impessoal. Será empregado somente na terceira pessoa do singular. Onde está o erro aqui? Ou seja, consegue identificar que o erro está aqui. Quando falo, necessitam-se de novos estímulos. Então, se é um verbo impessoal, empregado sempre na terceira pessoa do singular. Então, o erro está ali. Necessitam. Quando, na realidade, deveria ser o quê? Necessita-se de novos estímulos para prosseguir. Seria o correto. Necessita-se. Então, descartei. Algumas pessoas costumam queixarem-se da vida. Aqui, você vai identificar o quê? Uma locução verbal. Se eu tenho uma locução verbal, você já sabe qual é o verbo que vai para o plural, que vai ser flexionado. É o primeiro. Então, as pessoas costumam... Aqui só inverteu, mas poderia passar despercebido. Costumam queixar-se da vida. Então, aqui foi mais fácil, porque somente o primeiro verbo vai para o plural. Nadio costuma queixarem-se da vida. O homem acostuma-se às adversidades. Quem que pratica a ação de se acostumar? Então, o homem não é isso. O homem é que eu tenho um sujeito simples. Se eu tenho um sujeito simples, aqui você já vai observar o quê? O verbo ficará no singular. Sujeito simples no singular. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. O homem acostuma-se. Destruiu-se. Ele destruiu o quê? Com o verbo transitivo direto. Se é partícula apassivadora. E vai concordar com o sujeito paciente. Os sonhos aqui. Então, aqui eu tenho um sujeito paciente. Eu tenho a voz passiva sintética. Não é isso? Sujeito paciente. Voz passiva sintética é aquele exemplo que dei para vocês de vendem-se casas. Então, com o verbo transitivo direto, se é partícula apassivadora, o verbo é concordar com o sujeito paciente. Então, o correto aqui seria o quê? Destruíram-se os sonhos. Em outros tempos, confiava-se mais. Aí vem aqui. Coloco mais só para confundir. Mas quem confia, confia em. Tanto é que aparece aqui. Nas pessoas. Em mais o as. Nas pessoas. Em outros tempos, confiavam-se. Eu confio em quem? Verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o se é índice de indeterminação do sujeito. Aí eu tenho o quê? O verbo é impessoal, sempre empregado na terceira pessoa do singular. Então, é confiava-se. Confiava-se mais nas pessoas. Descarto também. Alternativa é. Quanto à concordância nominal, é a concordância entre os nomes em gênero e número. Preciso da alternativa correta. Então, concordância nominal, ela vai envolver o quê? É a concordância em gênero e número. Por exemplo, se eu tenho um substantivo, só melhorar aqui. Se eu tenho um substantivo, o que você vai observar aqui? Eu trago aqui, homem. Eu posso falar a homem, as homem, não. Eu tenho de falar o quê? O homem. Bom, você observa que o adjetivo, o artigo, concordaram aqui. Tanto o adjetivo quanto o artigo, concordaram com o substantivo em gênero e número. Quem prevalece, o substantivo. Vamos ver se tem alguma específica aqui neste caso. Eles são, eles estão bastantes felizes. Então, é importante. Aqui, as bancas cobram bastante também. Então, pode ter bastante ou bastante, muito ou muitos. Você vai observar, sempre que esse bastante no singular, que for invariável, é um advérbio. Advérbio é aquela palavra que só modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Felizes é um adjetivo. Então, você vai observar o quê? Que neste caso, está modificando o adjetivo, ele é advérbio. Então, o correto aqui seria bastante. Outra maneira prática é o quê? Eles estão muitos felizes? Não, eles estão muito felizes. Uma coisa é eu dizer que eles estão felizes e outra muito felizes. Você observa que a ideia é de intensidade. Então, eles estão muito felizes, eles estão bastante felizes. Estava proibido a encomenda. Que seja, estava ou se fosse. É proibido ou é proibida a encomenda? Vou falar para vocês agora um pouquinho sobre as expressões. É proibido, é bom, é necessário, é permitido. Observe só. As expressões é bom, é necessário, é importante, é preciso, é proibido. Elas vão concordar com o substantivo. Elas vão variar somente se o substantivo vier acompanhado de um determinante. Que seja um artigo, que seja um pronome ou um numeral também. Então, se o substantivo vier acompanhado, elas vão concordar com aquele determinante. Se não vier acompanhado, elas ficarão na forma original, no singular. É proibido a entrada. Primeira coisa. Aqui está o substantivo. Este substantivo, ele está acompanhado de artigo, pronome, numeral, adjetivo? Nada disso. Então, ela fica invariável. É proibido a entrada. E agora, entrada, novamente, substantivo, não é isso? Ele está acompanhado de um determinante? Sim. Ele está acompanhado de um artigo. Então, neste caso, ela vai concordar com o determinante. Observe. Em vez de ser é proibido a entrada, virou o quê? É proibida a entrada, porque ela vai concordar com o determinante. Se estivesse no plural, eu falaria o quê? São proibidas as entradas. Ela vai concordar com o determinante. Vem sem determinante, fica na sua forma original. Vai ficar no masculino singular. É necessário estudar. Por exemplo, se eu disser entrada, proibido. Não vem acompanhado de determinante. Fica na sua forma original. A entrada é proibido. Ou então, é o quê? É proibido entrada. Igual está aqui, no início. É proibido a entrada. É proibida a entrada. Agora, se eu, se aparecer lá na sua frase, em uma prova, por exemplo, entrada proibida, aí não tem problema. Por quê? Neste caso, o proibida está se referindo. Ele é um adjetivo. Entrada proibida. Entrada boa. Entrada ruim. Adjetivo concordando com o substantivo. Mas, se aparecer o verbo de ligação, você vai se lembrar disso. Tem determinante? Concorda com ele. Não tem determinante? Fica invariável. É necessário ter paciência. Também está correta aqui esta frase. Por quê? Cadê o determinante? Não tem. Não tem artigo como aqui, no exemplo de é proibida a entrada. Então, agora que você já compreendeu, aí já vou identificar. Primeira coisa, o substantivo aqui, a encomenda. A encomenda estava proibido? Não. Por quê? Quando vem acompanhada de determinante, que seja um artigo, que seja um pronome, você já sabe. Há o predicativo do sujeito. Ou seja, vamos simplificar, falar o adjetivo, ou então o verbo no particípio, proibido, vai concordar com ele. Então, proibida, o correto aqui seria, estava proibida a encomenda. Simples assim. O substantivo vem acompanhado do artigo, vai concordar com o artigo. Não vem acompanhado de artigo, ele é invariável, vai permanecer no plural. Aí você falou assim, então. Ah, então se não tivesse a, seria o quê? Estava proibida ou proibido? Estava proibido a encomenda. Soa estranho, mas é isso mesmo. Não tem o artigo, você já sabe. Se não tem o artigo, não modifica, não sofre alteração. Então fica, estava proibido a encomenda, estava proibida a encomenda. Proporcionalmente, temos o menos não existe. Então pronto, nem vou falar, menos não existe. O homem carregava 500 gramas de explosivo. Quando indicar aqui uma medida de peso, é masculino mesmo. Então aqui é o gênero do substantivo. O grama, que é o correto, comprei 200 gramas de presunto. Correto? O grama, aqui unidade de peso. Agora, a grama vai ser a relva. A grama é verde. Então aqui está corretíssimo. 500 gramas. As pessoas mesmo é que devem investir em uma vida mais saudável. Então, as pessoas, se puder substituir por próprias, vai mesmas, vai para o plural. Então, as pessoas mesmas. Isso aqui é um termo somente de reais. Você poderia até tirar. As pessoas é que devem investir. As pessoas mesmo. Só vem para dar um real. Anote aí. Pode substituir por próprias, vir as mesmas. As pessoas mesmas. Ah, mas e se puder substituir por realmente? Aí já é. Realmente é um adverbo. Adverbo é palavra invariável. Então, as pessoas mesmo. Pode substituir por realmente? Aí continua. Mesmo. Pode substituir por próprias? Você já sabe. Aí vai ficar mesmas. Correto? As pessoas próprias. As pessoas mesmas. A crase é o fenômeno da contração de duas vogais iguais. Então, eu fui. Quem vai, vai a. Mas o a que vem acompanhando o substantivo feminino festa. Você observa o quê? Que a crase é a contração dessas duas vogais. Dos dois as. E essa contração é marcada pelo acento grave indicativo de crase. Então, fui a festa. Então, para se ter crase, o termo anterior tem de exigir a preposição a. E a palavra da frente precisa estar no feminino para ela vir acompanhada do artigo feminino. O artigo definido feminino a. O acento indicativo da crase está corretamente empregado em. Preciso da alternativa correta? É preciso estar atento. Quem está atento, está atento a alguma coisa. Mas o as de as coisas estar atento. As coisas estar atento aos atos. Então, deu ao antes de uma masculina ter a crase. Antes de uma feminina, alternativa a. Corretíssima. Gostaria de poder viver melhor o meu dia a dia. Antes de palavras repetidas, não podemos usar crase. As decisões as quais citei. Caro concursando, é importante você se lembrar de que você não usa crase antes dos pronomes. Exceto se for o pronome relativo. Qual ou quais. Aí sim eu posso usar crase. Então, a alternativa C está correta? Não. A alternativa C está errada porque nada exige a preposição aqui. Olha aqui. As decisões as quais citei. Eu citei o quê? As decisões. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, ele não vem acompanhado de preposição. Com verbo transitivo direto, eu não uso crase. O parque ecológico localiza-se a três. Três quilômetros. Os quilômetros. Não uso crase antes desse numeral. Mas de palavra masculina, mas de verbo no infinitivo, não uso crase. Olha aqui. Por falar em verbo no infinitivo, a partir de hoje não errarei questões mais sobre crase. Está errado? Não uso crase antes de verbo no infinitivo. Chamando a atenção para a alternativa C. Você pode usar a crase antes do as quais, mas se o verbo dá frente. Exigir a preposição A. Se não exigir, não usará. Compreendido. Compreendido. Obrigado.